Agora eu preciso voltar até o meu chalé sem ninguém me ver. O que temos aqui? 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 E aí, amigão. Como eu fui confiar nesse cuzão. Olha só. Acho que o esquizo não vai precisar disso. Não, só tem um nome na minha lista, esquizo. O teu. O esquizo se formou com honra ao mérito? Sério? Sabia que ele não era de gangue. Tchau. 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 Vagabundo! Eles são lindos! Obrigado! Puxa de pariu! Não, nem bem! Ah, mais rumbers! Deixe comigo! Se buscar a verdade, vou te queimar tudo! Liberte-se! O mundo vai te deixar livre! Ah! Você tá bem? Eu já estive melhor. Beleza, vamos. Temos que acabar com isso. Tô atrás de você. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Temos que ir para o sul. Estou atrás de você. Estou atrás de você. Recompensa. Eles não podem aceitar as coisas, não. O que está fazendo? Eu vou te dizer aonde ir. Beleza. Ok, eu vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda a represa. Vou esperar aqui até você subir lá. Beleza. Está pronto. Eu vou voltar. Pronto. Estou meio ocupado aqui. Você pega eles? Eu cuido deles. Está com a mira boa, cowboy. Valeu. Dick. Deixa, Bowser. Precisa. Você precisa pegar a cobertura. De onde eles estão surgindo? Merda. 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 Dick. Onde eu coloco a próxima carga? A Rick chamou de comporta. Um cano grande na base da represa. Tá. Já vi. Estou indo para lá. Beleza. Terceira carga. Estou na posição. Só anda logo. Ok. Vem você fazer isso com uma mão e uma espada. Vale, cara. Às vezes eu queria ter uma espada no lugar da mão. Ufa. Não foi tão difícil. Você dá conta? Caralho de Reapers! Me dá cobertura! Vai, eu cuido deles! Guarda a carga! Beleza, essa foi a última! Corre, Musa! Tô indo o mais rápido que dá! Anda! 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 Você está bem? Sim! Ah, sim! É, eu acho que sim! Espera aí, isso aqui já estava... Cara, essa é a piada é a última, não é? Vai ser! Da! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Irmão, você mandou muito bem nessa! Ah, é? Eu achei que ia morrer mais de uma vez! Pois é, desculpa! Foi mal! Do que você está falando, caralho? Eu não me sentia vivo desse jeito desde... Ah, caralho! Lembra quando fomos cercados por aquela ordem, túmulo? Ainda não terminamos! Quantos você acha que a gente matou? Eu não sei! Tipo, eles mereceram, né? É, eles mereceram! Todos nós merecemos! Beleza, para impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso! Que se foda! Isso aqui... É culpa do Jesse! Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança! Vem, vamos até o chalé! Como eu disse, estou atrás de você! Jesus... Isso aqui deve ser mais ou menos o que aconteceu depois do dilúvio... Passar e varrer todo o mal! Pois é, só que Deus não teve nada a ver com isso aqui! É... Você me entendeu! Merda! Mas, Rippers... Como foi que eles sobreviveram? Eles são... Tick! Na esquerda! Esquerda! Tá bom, deixa comigo! É senso mesmo... Não! 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 A esquerda! Ele é nos faria! Ah! Ah! É... O que é que ele escreveu? Ah, pode vir, meus filhos da puta! Anda! Preciso recarregar. Perdemos alguém. Não. O que é isso? Você vai poder derrotar. Seu filho da puta! Não! Não! Não, não. Não! 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 O que é isso? 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 Não é um quebrador! Vamos lá. 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 Eu sou um campeonato. Mais recompensas. Vou fazer alguma coisa com isso. Peguei. Finalmente. Dá pra usar isso aqui. Eu te deixo. Já. E baixa ele. Mostra-lhe. A ele. Ah! 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 Pra trás! Pra trás! Pra trás! Ah! 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 Ele atinou neles! Vamos te queimar pra te deixar livre! Trancado! Ele foi libertado! Recuar! Recuar! Pare! Eu vou te ajudar! Tá pronto pra procurar o Jesse? Esses caras tão mais doidões do que o normal? Nem fudendo que você vai sair ali. Isso! Caralho! Aqui! Vai! Eu te ajudo! Ok, escuta aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, tem uma trilha aqui perto. Não, 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 escuta. Não é o Carlos que tá lá em cima, ok? Não é o fundador do Descanso em Paz. É o arrombado do Jesse Williamson. Um cuzão de merda do caralho que levou o que merecia. Beleza? Agora, sobe lá e mata o filho da puta! Hora de ser rebaixado, irmão! Hora de ser rebaixado! Ah, você lembra dos bons tempos? Você e o Bússer me segurando Enquanto Jack queimava a carne das minhas costas Essas, essas lembranças impediram que eu fosse livre Eu vejo, eu vejo Jack, o que tá rolando, caralho? Agora, o caminho está claro pra mim? Jack, fala comigo! Eu também Descanse em paz, Jesse Tá feito? É, tá feito Eu não teria conseguido sozinho Foi legal passar aqui na merda de novo, sabe? Mas eu vou dizer Remexer esterco Arrancar mato Não é tão ruim assim, passar o dia fazendo isso É Bom Sem o Jesse Quantos você acha que sobraram? Pessoas que a gente conhecia antes Ninguém O Bússer não sobrou ninguém Merda Sinto muito, cara É Eu também Vamos lá Vamos sair daqui Isso, isso Bom, como eu disse Já faz anos que não conversamos Acho que eu pensei que já que a minha Elizabeth tá aí com o senhor e tal Não tinha por que eu ficar falando daqui E aí eu Com toda essa merda acontecendo, eu Pensei que o senhor não estivesse aí Ou cagando pra gente Desculpe o palavrão É por isso que eu estou aqui E que continuo sem saber Espero que esteja aí Espero que Tenha um motivo pra Toda essa merda que estamos passando É isso Então, a gente conversa outra hora Ou Amém Dirk É, a Rick disse que eu ia te encontrar aqui Não, são só Esses meus joelhos, sabe É por isso que eu não rezava esses anos É, eu não Sou de ir à igreja Mesmo depois de toda aquela merda no campo Sherman Mas agora Depois de tudo isso, eu pensei Que merda Talvez seja a hora Eu Eu não tive escolha, Mike Ah, todo mundo pode ter uma escolha Jake Até morrer Somos nós ou eles Sempre somos Nós ou eles Sempre Sabe por que vamos pro inferno? É porque não conseguimos entender que nós Somos qualquer alma condenada Que não está andando por aí com as calças cagadas Tentando nos comer Tá bom, quer saber? Você pode não gostar, mas o mundo é do jeito que é É sim Rezar não vai mudar isso Desejar que as coisas fossem diferentes Não vai fazer isso mudar, Mike Desejar não tem nada a ver com isso Nós fazemos o mundo Ser como ele é Com nossas ações Todos nós Eu deixei ele ir O esquizo Ele não ia ter um julgamento justo Você deixou ele ir Disse pra ele sumir e não voltar Jesus Cristo, Mike Você tem alguma noção da merda que você fez? Sim Eu impedi mais uma morte E quer saber? Me sinto bem por isso O que é isso? Sim Sim Então, vamos lá. Não, essa aqui é a embreagem. Eu sei onde fica a embreagem. Você quer que eu te ensine ou não? Sim, mas eu sei onde é que fica. Ok, tá bom. Beleza, então faz sozinha, tá? Ótimo. Ei, ei, ei! Não pode parar aí, não! Ah, eu só vim buscar a assalagem... Isso aqui é particular. Dê a volta e vá embora. Vamos? Ok. Anda logo. Ok, quer saber? Eu acho que eu vou esperar aqui mesmo. Você pode continuar com esse lance de proteger a plantação. Aqui, oficial Moore, temos um problema. Ô, babaca, escuta, essa área é restrita. Já disse, sai daqui! Ok. Ei, você, pode ficar parado aí! Vai logo! É como eu tava tentando dizer, eu só vim buscar a assalagem... Não tá vendo o cartaz? Ah, olha só, não tem como não reparar. Tem autorização pra usar força letal! É, valeu. Eu sei. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! O que tá acontecendo? Desculpe, Sra. Tá, tá, tudo bem, Jim. Você o conhece? Ele tá comigo. Ele tá comigo. Desculpe, dona, eu não sabia que... Tudo bem mesmo, eu peço desculpas. Ô, Jim! Deacon! Eu não tô com ela. É ela que tá comigo. Segura firme. Por que sempre faz isso? Faça o quê? Ache de um jeito tão babaca. É ele que começou. Tem cinco anos agora? Aí, cuidado com a embreagem. Lembra de acelerar o suficiente, aumentar a rotação. Pode deixar. Deu pra ouvir. Aonde nós vamos? Até a represa. É uma estrada tranquila, né? Você pilotando? Não. A gente ainda vai sair hoje? Você disse que talvez tivesse compromisso. Ah, bosta. Pois é, o Buzzer e o pessoal querem rodar até a estadual de Clement visitar o Jack. Então você vai me dar o bolo pra visitar um cara qualquer na cadeia? O Jack não é um cara qualquer. Eu sei, eu sei. Era brincadeira. Merda, cuidado! Não, não, não. Não, não. Eu não sei o que acontece, mas quando andamos de moto, sempre algum caminhão idiota tenta matar a gente. Meu Deus. Não, não, não. Escuta, escuta. Você foi ótima. Foi ótima. A maioria das pessoas entram em pânico e tentam virar e a gente acaba morrendo. Eu estava... Meu Deus, não estava prestando atenção. Estava distraída. É, está tudo bem. Está tudo bem. Só respira. Você está bem? Espera aí. Como assim? Como assim distraída? Não, é só coisas do trabalho. Não é nada. É só... Ah, ok. Eu achei que você tivesse visto minha nova insígnia. Seu o quê? Não. Nômade. Você... Você saiu do clube? Não, eu não saí do clube. Eu nunca faria isso. É... Nômade. Isso significa, é... Bom, eu me envolvo menos. De agora em diante. Jake, eu não te pedi isso. Eu sei, eu sei. Se tivesse pedido, eu não aceitaria. Pronta para tentar de novo? Sim. Quer dizer, não, mas vamos lá. Ok. Então, você acha que seus pais vão vir? Para o casamento? Não sei. Quer dizer, eu pensei que se eu me afastasse do meu teu clube... Eu acho que isso não vai importar para eles, Jake. Mas você vai contar para eles. Se você quer que eu conte, é só... Eu não vou mudar quem eu sou, quem você é... Para agradar meus pais caretas de classe média. Ok. Cuidado. Eu já vi. Aê, eles... Eles estão indo para o teu trabalho? Merda. E o motoclube? Alguém de lá vai agora que você virou um nômade? Eu não sei. Deve fazer um bom tempo que nenhum deles pisou numa igreja. E você quer mesmo ver 27 Harleys na porta daquela igrejinha em Marion Forks? Então. Quer saber? Para falar a verdade, eu quero. Ok. Senhorita Whittaker, o chefe queria falar com você e disse que é urgente. Sempre urgente. Diga que eu estou a caminho. Ok. Eu tenho que ir. Ei, ei. Desculpa. Tudo bem, deve ser só um alarme de incêndio, sei lá. Ok. Mostra para eles. Te amo. Me liga mais tarde. Olha, Eddie, desculpa. Tanto faz. Eddie, tanto faz, Ricky. Desculpa. Merda. Credencial. Credencial. O Brian aqui é sem John, tá aí? O Brian é aqui. Responde a merda do rádio. San John, achei que não falariam mais de você. É, eu também. Enfim, na noite que vocês evacuaram, você disse que não levaram civis. Só o pessoal da Nero, os federais e pessoas com credencial. Eu disse, não tinha mais o que fazer. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Escuta, a Sarah, a minha esposa, ela tinha uma credencial. Ela tinha o crachá na noite que eu deixei ela no seu helicóptero. Eu não acho que... Só me faz um favor. Dá uma olhada. Sarah Irene Whittaker. Ela trabalhava em Cloverdale. Ela tinha uma credencial federal. Ela fazia... Eu sei lá, pesquisa farmacêutica. Eu sei lá o que ela pesquisava. Dá um jeito. Eu vou ver o que eu acho. Ok, maravilha. O Brian, não esquece. Você me deve... Tá bom, tá bom. Desligo. Eu e uns outros caras queimamos um ninho faz uma semana, sabe? Um ninho de frenéticos. Sei lá o nome. Uma fêmea saiu... Como é que chamam? Uma atalaia. Sem brincadeira. Ela sabia gritar. Atraiu uma horda inteira pra cima da gente. Foi uma correria pra sobreviver. Se a gente estiver ocupado demais discutindo as calotas polares e alimentos geneticamente modificados e a jihad, não vamos perceber o que realmente acontece por trás dos panos. Não se deixe enganar pelos truques deles, pessoal. Se eles apontarem para um lado, olhem bem na cara deles. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Então, Cope, o seu grande conselho é presumir que todo mundo... Estava precisando... Informações. Que informações, O'Brien? O que mais você pode ter pra me dizer? Que faça a menor diferença. Que faça a menor diferença. Não acredite, irmão. Não esqueça, irmão. Quer dizer, ele ficou me seguindo, sabe? Não largava de mim. O que eu podia fazer? Aê, aê. Desce, aê. Anda, quieto. Ah, claro que ele te seguiu. Aê. Eu o chamei de Jack. Onde é que apontar essa? Ah, não. Ele não errou. Foi por isso que eu fiz. Beleza. Quieto, quieto, menino. Beleza, beleza. Chega, chega. Tig, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. E aí, Ricky? Tá, ok. Vou passar aí. Desligo. Que merda é essa? Eu recrutei uns caras de confiança e não estão gostando nada do que tá acontecendo. Por que me chamaram aqui? Eu queria te dar isso. Você tava certo. Sobre a sua esposa. Onde você achou isso? Quando o Silver Lake foi evacuado, eles levaram o pessoal da Nero, o PCS do governo. E bom, Sarah, Irene e Whitaker tinham acesso federal classe 4. Nível de acesso? Sua esposa foi evacuada como uma unidade de patrulha. Um leste de Fort Rock. Me leva até lá. Não. Você tem um veículo e somos amigos agora. A base já era. O quê? Um ano atrás. Uma milícia local. Uma milícia? E o acampamento deles? Não saber isso. Como não sabem, cacete? Vocês têm um helicóptero, satélites... É perto do Lago Crater, mas o espaço aéreo é restrito, ok? Eles têm postos avançados, foguetes, RPGs. Lago Crater. Lago Crater. Olha, queria te falar do nosso trabalho. Estudando ele e seus frenéticos. Estão evoluindo. Se as coisas já estão ruins... Ainda vão piorar. É piorar no outro. Uma milícia local. Vai pro inferno, Brian Eu não dou a mínima pra nada disso Boozer, Boozman, responda E aí, Dick? Escuta, me escuta No ano passado a gente tava com o Iron Mike A gente queria rodar pro sul Mas o desfiladeiro de Zantian tava bloqueado Não tinha como passar Ele disse que sabia outro caminho Dick, o Iron Mike, ele não tava muito feliz com a gente no momento Só me escuta, só me escuta Você lembra o que ele disse? O Iron Mike? É, ele tava falando que conhece todas as trilhas de cá No raio de 100km Ele disse que tinha uma trilha que rodeava um monte Tio, sei, monte Tio, sei lá Tio, sei, é isso O desfiladeiro de Tio, sei Pois é, bom, mas por que você tá... Peraí A Nero, cacete Você falou, ela tá viva A Sarah tá viva Dick Ok, me escuta O O'Brien Eles... Loser Ele achou o registro Sim, Loser Eu acho que ela tá viva Dick Você nunca perdeu a esperança Você sempre soube Nunca desistiu Então, o que vai fazer? Sei lá Eu não sei Ah, mas Meu Deus, eu não sei Se existe uma chance dela tá viva Eu Preciso achá-la Pode crer Ah, merda Eu tenho que ir A Rick e a Ed precisam de ajuda Pra montar uma prateleira Ou sei lá o que Olha, eu te vejo Quando voltar pro acampamento Desliga Ok, ok Até mais, Loser Digon, cadê você? E aí, Ricky? Ah, eu tenho que resolver umas paradas Você vai voltar? Se eu voltar, o quê? Como assim? O Buser disse O Buser disse Ok, olha Não tem nada pra dizer Não tem como cruzar o desfiladeiro de Santino Sim, sim Oh, cara Escuta como eu disse Eu tenho umas paradas pra resolver Desliga Tem alguém no portão Espera aí Eu conheço o cara Abre aí Beleza Vamos ver o que o velho Quer me dizer Você sabe como cruzar a palestra? Passagem, Tielsen Me disse uma vez que Eu não disse nada Anda Não posso te ajudar É só desenhar uma droga de um mapa Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu E tudo que você fez, hein, velho? Hein? Vai andando Sai daqui Me deixa em paz Escuta Se pudesse Voltar atrás Se pudesse consertar tudo Na noite que eu coloquei a Sarah Naquele helicóptero Eu senti alívio Que coisa escrota, né? Eu senti alívio Mike É com isso que eu convivo E agora corre atrás de fantasmas Você acha que se achar a patroa Se ela estiver viva Acha que isso vai resolver? Te curar? Eu não sei Mas preciso tentar Beleza Se eu fizer isso Te mostrar o caminho pela passagem Você não volta Beleza? Me prometa Que não vai voltar Pode deixar Merda! Agora eu preciso Falar com o Bulzar Parece que tem um tipo de milícia Por lá Batendo de frente Com os putos dos frenéticos Enquanto a gente tá aqui Bichando de medo De um bando de Reapers Que merda Eu... Eu... Ah... Ah... Inverno passado A gente tava em Faruel Ridge Olhando os frenéticos Milhares Milhares deles Não dava pra contar Sim, eu lembro Tudo que eu conseguia pensar É que todos nós Homens, mulheres e crianças Viramos sem teto Um monte de refugiados É... Agora o mundo é deles Vamos sobreviver Hum... É isso mesmo que estamos fazendo Sobreviver Não é viver O Jack Costumava dizer Não importa Quando se cai na estrada Independente de onde estiver Você precisa ter uma casa pra voltar Sabe, a gente nunca falou sobre isso Por que continuamos de uniforme Todo esse tempo No meio dos frenéticos Quando esse tipo de merda Não importa mais Pois é É hábito, eu acho Os dois últimos vira-latas Originais de Faruel Os motoqueiros Os vagabundos mais fodásticos Da estrada quebrada É isso aí Pois é Acho que viramos mesmo Um tipo de marca É A gente era muita coisa Mas nunca fomos uma marca Quando a gente saiu de Faruel Sem a Sarah Sem o Jack Sem ninguém Eu sabia que deixamos Tudo para trás Tudo que me importava Tinha sumido Menos isso Vai virar nômade de novo? É Acho que eu vou Vamos lá, Jack Pra dentro Vamos Se ele estiver por aí Vai encontrar Dick, tá pronto? Sim, Mike Tô pronto Me encontra no portão Não me deixe esperado Tá bom Claro, Mike O que você quiser E aí O Big Mike Vai te levar Pela passagem? Isso Acha que ela tá viva? Bilhões de pessoas morreram Mas acho que ela conseguiu É, conseguimos, não é? Se eu desistir agora Se eu Se eu não fizer isso Cara, eu vou acabar igual a um Igual a nós Né? Igual ao Iron Mike Ao Boozer Como chamava a gente? Campistas Agora vá E encontre a sua mulher Você sabe onde me achar Sabe, sabe o que eu acho, Dickon? Acho Que Você Tá com medo de ficar aqui Tá com medo de fazer parte de alguma coisa Precisamos de você aqui E isso te faz Se borrar de medo Eu sinto muito É, eu também Tá pronto? Sim Eu quero sair logo daqui Eu quero sair logo daqui Eu quero sair logo daqui Obrigado.